Tainara Letícia, 10 anos de idade, uma criança consciente que aprendeu em sala de aula os efeitos devastadores das drogas. Drogas não é uma coisa boa para a gente, a gente não deve nem pensar em usar drogas, porque é das pessoas dependentes. Uma mudança de comportamento visível na vida de crianças e adolescentes que vivem em áreas consideradas de risco, como parque rodoviário na zona sul de Teresina. A escola Monsenhor Matheus Rufino foi incluída no PROERD, um programa implantado pela polícia militar em 2004 e que hoje é um exemplo de prevenção ao uso de drogas. O PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, é uma adaptação de um projeto americano que nasceu há mais de 30 anos em Los Angeles. Alunos de escolas públicas e privadas assistem 50 minutos de aula por semana. São 12 lições que ensinam crianças e adolescentes a dizer não ao uso de drogas. No Piauí, mais de 50 policiais militares foram treinados para trabalhar em mais de 100 escolas. O trabalho começa normalmente em turmas como esta, do quinto ano. E a gente no final faz uma formatura onde essas crianças recebem um certificado de criança PROERDiana, que é aquela criança que jamais vai ingressar no mundo das drogas. Nós convivemos num cenário que chama as pessoas para o consumo de drogas. E essa forma de trabalhar o combate às drogas que a polícia militar trabalha em sala de aula, é muito interessante para que a criança, o jovem, o adolescente, tenha noção do perigo que as drogas representam. Os alunos são incentivados a estudar, têm a autoestima valorizada, aprendem a identificar as drogas mais comuns, lícitas ou ilícitas. Eu aprendi que as crianças que já estão na escola não devem usar a droga, o álcool, a maconha. Fica muito debilitado, fica sem capacidade nenhuma de fazer nada. É de muita importância, não só para a comunidade, mas para todo mundo que tiver essa oportunidade de ter esse curso. E a gente sabe que a droga é um caminho sem volta.